O lance é que muita gente pensa que comunicação é algo que eu tenho que nascer sabendo e que lidar com as minhas emoções é algo que eu tenho que nascer sabendo e não é assim que funciona você não nasce sabendo lidar com as suas emoções você não nasce sabendo como controlar as suas emoções você não nasce sabendo como se comunicar algumas pessoas elas aprendem a ter mais facilidade do que as outras e isso por vários motivos, uma questão genética talvez por aprendizados que eu tive na minha infância mas isso não é assim para todo mundo habilidades elas são aprendidas e inteligências são aprendidas tanto quanto a inteligência emocional o que acontece quando eu começo a lidar com a minha timidez? o que acontece quando eu começo a me relacionar melhor com as minhas emoções? acontece que eu tenho mais chances de ser percebido ser percebido numa entrevista de emprego, por exemplo eu chego numa entrevista de emprego e o que vai me colocar dentro dessa empresa o que vai me fazer passar nessa entrevista de emprego é a impressão que o entrevistador vai ter de mim e o entrevistador não vai fazer uma amizade com você não vai te adicionar no Facebook te acompanhar, não vai ser seu melhor amigo ele não vai te acompanhar por uma semana para ver você no dia a dia você vai ter alguns minutos para conversar com ele e se você sai bem naqueles minutos a chance é que você consiga um emprego agora, se você travar há chance de que você não consiga entende? mas só na entrevista de emprego? não às vezes para que você consiga um sócio às vezes para que você consiga uma oportunidade num negócio diferente às vezes para que você consiga mais amigos às vezes para que você se sinta melhor consigo mesmo para você crescer dentro de uma empresa então lidar com a timidez vai ser fundamental para tudo isso e para que você consiga uma oportunidade 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 e para que você consiga uma oportunidade